No município de Nhamatanda, temos problemas muito graves de água. Tivemos alguns momentos muito difíceis no segundo e no terceiro bairro. Por quê? Havia problemas de cólera no passado, não é? Porque as pessoas bebiam água com algumas impurezas. Realmente a população para o quinto bairro, eles jogavam uma distância muito longa, 5 por 5, 6, 6 quilômetros. No sentido em que nós estamos num programa de mudança do sistema de abastecimento de água. O Outer Time aparece num bom momento em que nós precisávamos muito para a zona em que eles introduziram o projeto. E isto trouxe um grande avanço, um grande desenvolvimento para aquela comunidade. O tema de água funciona a partir da fonte, posso dizer, chama-se tecnicamente manacear. Então a água, a partir de uma bomba submissiva, é puxada para o tanque que está lá em cima. Do lado do tanque vem para aqui. Aqui tem uns dois reservatórios que nós chamamos Token Tab. A bomba de água, a pessoa sofria muito, saía em casa 4 horas, ir na Fontenalha, dormir aí. Agora sim já temos de bomba, está só um pouco melhor. O tratado é portador das doenças. Nesse sentido, tendo a água, isso pode melhorar. É que é a higienização, é o higiene pessoal. Para o uso, para a lavagem de alimentos, alimentos, banho mesmo, lavagem de roupa. Isso faz parte da manutenção, ou quer dizer, faz parte para não ser fora da contaminação das doenças. Porque o outro sai de longe vem buscando aqui. Então, através com outros furos alargados, então faz parte de uma vantagem na comunidade e junto com a população. Ainda não tem um pouco mais de uma vantagem na comunidade e junto com a população.